Alô amigos do Premiere, muito boa tarde, um grande abraço a todos. Imagens da Arena Corinthians, neste feriado 1º de maio, e o Campeonato Brasileiro vivendo a sua segunda. A PIPTA autoriza, começa o jogo aqui, é o Campeonato Brasileiro 2019. Gando lá pela direita, olha o lateral do Corinthians, ela vem por baixo. E o Bandeira marcava impedimento do Brasileiro, teve um biquinho de chuteira do Brasileiro ali para defender. Para poder, é, vai Jota. É o Regis, é o Regis, ele tem uma boa canhota, hein? Descanteio, Ricardo. Para poder dar início à jogada, porque a Chapeco... Campanharo tenta desarmar ali o Cleisson, Ramiro! Que clareada que deu agora para o Ramiro, e ele não titubeou não, não pensou duas vezes, Ricardo. E acostou ali, o Regis recebeu, vai para dentro e de novo ele arriscou. Vai para cima, divide, chute para o gol do Campanharo. Pelo menos ele tentava bater o Campanharo. Pera, vamos ver de novo. Não tocou em ninguém, né? Os zagueiros da Chape Civil estão ali, bola para dentro. Passou, viajou. 0x0, Corinthians e Chapecoense apita. Ricardo Marques Ribeiro. Leandro. Levantamento do Sornosa. O último lá era o Manuel, né? De pé direito, defendeu de Epo! Gol! Do Corinthians! Carlos Augusto no rebote! A Chape reclama... Para chute do Cleisson. Olha o Pedrinho, pressão corintiana. Fagner, toca no travessão! E o goleiro ainda toca na bola! O Corinthians fez o gol e está com apetite.